Como é que surgiu a criação da raça rubro-negra? O que acontece? O Cláudio, o Cláudio e o César, eles eram da Flamor, a torcida da Verinha. Você lembra da Verinha? Me lembro. Então, o que acontece? O problema que deram com ele, eles correram, vão fazer a raça. Ele, o irmão dele, o César e o Cláudio primeiro. Os dois que eram... Então, começou a chamar rapaziada, começou a chamar rapaziada. Eu começava na raça por 14, por 15 anos. Porque o Tony, de Vila Isabel, me chamou. Eu fui ser diretor de bateria da raça. Eu sou mais novo que o Cláudio. Olha só. O Cláudio que estava, vamos chamar, vamos fazer um bocão. E eles botavam na rua lá, a raça vem aí. Botou num montão de lugar, a raça vem aí, a raça vem aí. Então, quer dizer, aquilo foi pegando. Então, a raça, do jeito que chegou, chegou muito forte. Você lembra disso. Mas os mentores mesmo, é o César, é o Cláudio. Eu era muito mais novo que eles. Estava junto, mas era mais novo no caso. E o Tony, de Vila Isabel, que me chamou para isso. Falou, bocão, tem a torcida aqui. Pá, vamos embora? Vamos embora. Que a gente ficava muito naquela esquina de Silva Pinto com o 28. Que ali tinha o seu Amadeu. Seu Amadeu e seu Antônio. Então, eu com aquele surdo, aquela batucada perturbando eles todos lá. Aí ele veio e chamou a gente para participar desse projeto da raça. Uma coisa linda. A torcida organizada mudou completamente o comportamento, a postura. Muito, muito, muito. Qual é a maior diferença que você vê hoje entre a torcida que você criou e as torcidas de hoje? Cara, eu acho que naquele tempo, naquele tempo, né, que o pessoal estava, a cabeça era muito outra do que eles têm hoje. E esse negócio de violência foi uma coisa que acabou com a torcida. Acabou, não acabou. Mas que saiu para o lado totalmente errado. Que antigamente o negócio, tinha algumas coisas, mas era mais calmo. Mas houve infiltração? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se você vê, às vezes, nego me fala. Hoje eu vou, mas não, né? Tem cara até que é o time, vamos supor, o cara é Flamengo. Mas ele é amigo dos caras do Botafogo, de repente são do Botafogo. Ou vice-versa. O cara é Botafogo, anda com os caras do Flamengo. Começou assim esse negócio. Entendeu? Isso aí mexeu muito com a torcida. Começou a infiltrar. E esse negócio de região, começou a se fazer muito negócio de região. Ah, Copacabana, Zola Sul. Pelotão, não sei de onde. Não, você não sabe. Aí começou a infiltrar. E chegou onde chegou. Porque a torcida organizada, eu digo para eles, era parceira maior de forças do Brasil. Torcida organizada. Você lembra que vocês faziam aquela... O Kleber, aquela disputa. A raça agarrava tudo, pô, no Maracanã. Jogo do Brasil, a raça agarrava tudo. Porque a cabeça era outra. A cabeça era outra. A realidade é essa. E a festa que a torcida fazia no estádio. Todas elas faziam. Coisa linda. Entendeu? Hoje o que aconteceu? A torcida hoje, pelos problemas que aconteceram, estão banidas as torcidas. Vamos supor, a raça, eu não sei como é que está o problema ainda. Estava a raça, estava a Força Jovem, estava do Botafogo também, quer dizer Young Flu. Tudo banido, pô. Estão tentando voltar, estão tentando, mas está dando problema. Antigamente não tinha isso. Não tinha, não. Antigamente você não via isso. Não tinha, não. Podia ter um problema ou outro, não sei o que. E vocês não brigavam, por exemplo, a Dulce Rosalina? Não, não, não. Não ia brigar com um tocão? Não, não, nunca, nunca. Ela que era de torcida do Vasco. Nunca. O seu Armando Gesta. Do Fluminense, Young Flu. É, não tinha. Russão, do Botafogo. Tia Helena Lacerda. Tia Helena, então, era um negócio menor, né? No caso, assim, não tinha esses problemas que tem hoje. A realidade é essa. Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho, aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.